Música Roberto Carlos, o grande lateral esquerdo da seleção brasileira, anunciou que está se aposentando. Roberto Carlos anunciou oficialmente a aposentadoria. Depois de pendurar as chuteiras provisoriamente na temporada passada, o agora ex-jogador tem atuado como assistente técnico do holandês Gas Riding no Ange Makashkala, da Rússia. Aos 39 anos, Roberto Carlos quer fazer uma partida de despedida contra o Real Madrid, clube que defendeu por 11 anos em mais de 500 jogos. Revelado pela União São João, Roberto Carlos jogou também no Palmeiras, na Inter de Milão, no Fenerbah da Turquia. No final de 2009, voltou para o Brasil para jogar ao lado do amigo Ronaldo, no Corinthians, onde ficou até ir para a Rússia no começo do ano passado. Dentre a campeão mundial com a seleção, ele só ficou atrás do fenômeno na eleição da FIFA para o melhor jogador de 1997, ano em que marcou um gol histórico contra a França. Esse jogou demais. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Legenda Adriana Zanotto